Essa foi a corrida mais difícil do ano, envolveu carro-foguete e um salto extremamente impossível. Essa corrida eu levei 3 horas pra completar, então deixa o like aí, porque eu passei muito mal nessa corrida. Fique ligado aí, deixa o like e depois, vem com o pai! E fala galera do YouTube, Lipão na área, e bem-vindos a mais uma corrida de alvos! E será que bugou pra rapaziada ali no fundo? Deixa eu ver, tem uma galera voando! Tá, mas eu acho que vai dar pra galera passar mesmo assim, deixa eu ver. Cadê a gangue lá no fundo? Ih, olha os carrinhos lá, ó! Dale! A galera spawnou longe da plataforma. Então, pessoal, vão pisar fundo, porque hoje vai ser louco demais, pessoal! O nome da corrida é Targets with Wagner. A gente vai fazer corridas envolvendo alvos e saltos. E não teve nenhuma avaliação positiva, galera. Ninguém avaliou essa corrida positivamente no seu clube. Aê! Será que vai ser o cão? Ó lá, ó! Ó aqui, ó! Ó o pai como que é online, ó! Que isso? Peguei o checkpoint! Mano, eu fui a primeira pessoa a pegar o checkpoint. Eu tô muito online. É. Vai ter umas rampas bem complicadas. Então, já explode que like aí e depois... Depois vocês já sabem. Vem com o pai! Ó aqui, ó! Yes! Já passei em uma tentativa também essa daqui. Ô! Tu tá com pressa, hein? Pode ir. Tu vai errar. Vai que vai passar. Ó o pai que eu vou passar na classe. Quem errou fui eu. Ó, agora deu boa. Aí, ó! Deu boa. Nada de ser ladrão e usar os modos sujão não, hein? Os modos ladrão aí. Ó, gostei. Eu gosto muito, tá, pessoal? De carros assim. Carro. O famoso... Ai, famoso... Carro, foguete! Beleza. Pega o checkpointzinho aqui, limpãozeira. Peguei, peguei, peguei. Deu boa, deu boa. É, bem... É bem dinâmico essa parte aqui, tá, galera? Bem dinâmico. E agora vai começar aqui, ó. Nossa! Deixa eu ver o que vai rolar. Ah, preciso usar o boost aqui ou não? Vou usar. Um pouquinho eu vou usar. Tá tranquilo. Meu Deus do céu. Como que eu vou encaixar nessa rampa? De olho. Por isso que esse desafio, tipo, não tem nenhum voto positivo. O pai é bravo demais. O pai é bravo demais. Esqueça tudo. Vai. Nossa, eu sou muito bravo, velho. Opa! É pra deixar o like, família. Não consegue, né? Ah, eu não cheguei, velho, na plataforma. Tá, beleza. Parei aqui nessa plataforma, nessa última. Depois de um tempo, né? Eu sofri, eu suei pra chegar aqui de novo. Então, a gente chega aqui. A galera tem que ser profissa, hein, mano? Aqui, ó. Receba. Esqueça tudo aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó o mito. Ó o mito. Ah, moleque. Só faltou pegar um pouco de impulso antes. Era isso que faltava. Nossa, é uma das corridas de spring jet. Como eu falei, galera, no início. Uma das mais tops, velho. Aqui do GTA. Olha isso daqui, mano. É alvo, 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 alvo. E mais um pouquinho de alvo. Ah, mano, tu deixou o like. Ainda bem. Ai, papai. Receba. É, galera. E agora? Carrinho de golfe? Nossa, pra esse aqui fosse carrinho de golfe. Boa. Eu tô em Segundiones aqui. Já ganhei. Ah, umas posições já bravas. Nossa, agora tem que encaixar ali. E, ó, tá todo mundo sofrendo. Agora vai começar a challenge pra valer. Meu, esse carrinho aqui vai dar um aqui pra lá. Será que chega? Chega. Carrinho conversível. Nossa, é tudo alvo. Mano, essa corrida aqui só vai envolver alvo. Tem que ter a mira muito cavala. Meu Deus do céu, papai. Meu Deus. Eu podia ter passado em uma tentativa. Holy shits. Ó, ó. Tem que passar no alvinho aqui, ó. Ai, bati no arco. Vai ser difícil. Ai, tem que bicar mais pra lá, velho. Caracules. Gente. Trinta minutos. E não conseguimos passar. Mano. Tô em choque, velho. Não consigo, ó. Não consigo, não consigo, não consigo. Tem que encaixar em cheio ali na rampa, velho. Não vai, velho. Não vai. Não viram. Caraca, velho. Meu Deus, galera. Eu tô uma hora nessa rampa. Eu não consigo passar, velho. Ah. Nossa, velho. Nem ferrando. Nossa, velho. Eu tô aqui há uma hora pra passar dessa coisa e não passo. Tô muito pistola. Pelo amor de Deus. Ai, derrapou. Pistola. Meu Deus do céu, velho. Galera do céu. Oitenta minutos nessa coisa. Eu entrei aqui quando tava em dez minutos. Esse carro ruim, cacete. Olha isso daqui, ó. Olha que lixo. O carro não chega. Ó, o carro não chega. Bosta de carro. Vou quebrar esse carro em um pedaço, velho. Tô pluto. Sabe o Plutão? Tô igual ele. Tô igual o Plutão, velho. Tô nervoso. Pistola. Tô pluto. Mas Plutão mesmo. O carro não vira, ó. Caraca. Botou tortão pra esquerda aqui. Errou. Caraca, velho. Tem que tortão pra esquerda pra passar, velho. 100 minutos. E eu não passei ainda. Tô ficando pistola. Tô um Plutão. Tô ficando Plutão, velho. Plutão. Ó o Plutão, velho. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O nome do Pai e do Filho do Espírito Santo Eu sou o melhor do mundo Receba 2 horas e 37 Ou seja, 150 minutos Olha a minha cara como que tá, galera, ó É, família Depois dessa daqui, mano, você tem que levantar a hashtag Lipão melhor do mundo Tá maluco, mano Teve dois malucos que conseguiram passar, velho, dessa corrida O Destructor e o... E o Marcão, velho Nossa, galera, eu vou chorar Nossa, tô com dor de cabeça, velho Duas horas e meia Mano, esse vídeo tem que ter um bilhão de likes, velho Mano, sério, galera Um bilhão de likes, mano Se você tá assistindo esse vídeo aí Se você tá assistindo esse vídeo aí, já deixa o like E passa no canal todo dia, 11 da manhã, tá? Pra assistir os vídeos novos Receba Ó, de ponta cabeça aqui, ó Receba Agora deu boa aqui, ó Tomou a minha água Mano Aquela sequência, galera Não tem uma régua específica Cada centímetro que você vai Cada centímetro que tu vai Já muda o negócio É bizarro, velho Caramba, que jogada de ninja Essa daqui de ponta cabeça Agora ficou mais fácil Ou não também, né? Porque não cheguei aqui no obstáculo Uou Passei Receba Ah, esse carrinho aqui de novo, galera Eu não sei nem mais o que falar, velho São três horas de corrida E tem que ter Trinta mil likes Nessa daqui Holy shits É, mas ali já no final Já acaba, eu acho Eu não sei porque tem um checkpoint Ali, amarelinho no mapa Lá atrás Será que vai ser vai e volta? Ai, pai Para Que corridinha Mano Mano, pior que essa corrida Eu acho que eu já fiz Nas antigas, mano E não sei porque Eu não sei se eu já fiz Nas antigas ou não Eu acho que eu já Eu já fiz ela Nas antigas, pessoal Essa corrida E eu não Levei três horas Para terminar ela É que é muita sorte, velho Igual O Marco velho Que terminou aqui Em uma hora de corrida Ele terminou em uma hora, pessoal Só que daí Ele estava aqui no Discord Me passando as cal Me passou tudo errado As cal, mano Eu estava indo atrás dele Ele me passou as cal Tudo bugada Que era para ir para a direita E ele na verdade Era para ir tudo para a esquerda Sei lá, mano O cara bugou Me bugou Aê Peguei o checkpoint Graças Finalmente Tem como voar? Tem, tem, tem O voo está liberado Galera O criador Ele trollou muito, mano O criador Ele ferrou muito Ele simplesmente Jogou a rampa De qualquer jeito E a gente tinha que Descobrir o ângulo A gente tinha que descobrir O ângulo De qualquer jeito, velho Jogado Largado Foi muito troll, velho Essa corrida Pelo amor de Deus Agora o checkpoint, ó 14 de 17 Falta um só a 3 Só que Aí que é o problema Cada checkpoint Está longe Para caramba Beleza Passei dos 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 Ai Passei dos tubos 3 horas Galera De corrida Agora vem o Viper, mano Nossa, velho O criador Ele trollou muito Nessa, velho Eu não me lembro Se antigamente Eu fiz essa Se eu terminei ou não Corrida de 2020, mano Toda bugada Toda bugadones Pô, pensei que aqui Ia ser Fórmula 1, hein Se fosse Fórmula 1 Bugado Eu ia ficar louco Aqui, ó Troll Tinha nitro Ali, ó Que troll, velho Vou ficar esperto Vai, agora Põe no 12 Vai Põe no 12 Passei Estou vendo Além de chegar Dar um salve, galera Para o Tavares Que ficou aqui Até o final Destructor E também O Rafa Só que o Rafa Me trollou Muito Ele fez me enganar Errar o caminho Ué, qual que tem nitro agora? Qual que é a plataforma Correta agora, pessoal? Vou no lado azul Que é o lado do meu carro Para ver se vai dar boa Vai Deu boa Nossa Senhora Não, o meninão Que está ali Me aguardando Há duas horas, velho Ele tem que terminar Na minha frente Não é possível Nossa Que final, velho Eu acho que eu nunca Tinha feito essa corrida Pessoal Não Não tinha feito não, mano Isso aqui é o cão Chupando uma manga Olha Vai, fi Pode terminar, mano Termina Que agora nós fomos Surtudos De passar Vai Aleluia Receba Habilidade Vai, mano Galera, ó Você tem que macetar o like E também Escaneia o QR Code Aqui que o meu livrão Está disponível Nas principais livrarias Do Brasil, tá? Um salve para a galera Que jogou comigo aqui Especial demais Tá? Amo vocês aí Amo vocês da gang Nossa, ó Galera Tem que ser bom mesmo, hein? Três horas Numa corrida Olha isso daqui, ó Duas horas e cinquenta A galera ali Manteve muita sorte De passar, véi Você é louco É isso, pessoal Tamo junto Fui Olha isso daqui, ó Duas horas e cinquenta e quatro Fui Tchau, tchau Vou lá agora chorar no banho Deixa o like Tchau